Música Meus amigos, eu me encontro aqui no Edifício Araújo Center Aqui, aqui também, olha a marca d'água aí Aqui, pra você ter ideia, olha a marca d'água, como tem esse local aqui Cheio de lama, cheio de areia Meus amigos, eu me encontro aqui na Avenida Luiz Tarquino Pra quem não conhece, é a antiga Avenida Ipitanga Era a avenida principal, por onde passavam os ônibus, passava caminhão, passava tudo Não existia a Estrada do Coco Era por essa estrada que passava todos os ônibus E por dentro da antiga Santo Amaro de Ipitanga, hoje Laura de Freitas Que terra toda, onde é que vem? Que tocou o porteiro aqui do prédio Que aqui encheu d'água Veja aí, olha como esse prédio tava Olha aí, olha o que é água Olha como tava Agora olha as marcas de ficou As marcas Essa terra toda veio de onde? Aí veio do condomínio aí do lado Que o volume de água lá foi muito grande Aí a rua de lá cedeu E aí fez um buraco aqui na garagem E a areia toda de lá passou aqui pra dentro Quer dizer que aqui tem uma caçamba de terra de areia aqui? Aí, como você tá vendo aí Muita areia e muita sujeira Que nunca teve aqui na garagem Só teve porque justamente veio de lá do outro condomínio do lado Veio do outro condomínio, mas serve pra aterrar isso ali aí Deve pra aterrar lá de lá, porque vocês não aterram ali Aí a gente vai fazer isso agora Vai jogar ali pra poder cobrir e aterrar ali Beleza, você só assiste isso Aqui na LFTV com as brocas do Batatinha Paz de Deus Continue em nossa programação Veja onde fica essa avenida Esse prédio fica aqui, ó Em frente à entrada de Vilas do Atlântico Olha o buraco do Godzilla aí Por onde passou toda essa terra Dê uma olhada aí Continue em nossa programação Tchau, tchau 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 Tchau